Estão presentes as deputadas Ana Paula Siqueira, presidenta desta comissão, deputada Leninha, deputada Beatriz Serqueira e deputada Ione, as três de forma remotamente conectadas aqui conosco nesta reunião. A presidência, nos termos do parágrafo do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e subscreve. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor Eduardo Gomes dos Reis, juiz auxiliar da superintendência adjunto de planejamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativa ao requerimento de número 7.913, de 2021, publicada no Diário do Legislativo, em 3 de fevereiro de 2022. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Registro também a presença, de forma remota, da deputada Laura Serrano, membro também da comissão. A votação dos requerimentos de comissão será em bloco. Essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos e os submeterá à votação. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação, fazer declaração de voto ou outro tipo de manifestação, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Sobre a mesa, os requerimentos de autoria conjunta das deputadas. Eu farei agora a leitura de todos os requerimentos para que possamos encaminhar a votação. Requerimento de número 11.531, de 2022. As deputadas e o deputado que subscrevem requerem à vossa excelência, nos termos artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública de convidados para debater a instalação da Central de Monitoramento de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar em Minas Gerais, que visa fortalecer o fluxo de dados e informações entre os órgãos, como ocorrências policiais e medidas protetivas expedidas, além de aprimorar as políticas públicas relacionadas às mulheres vítimas de violência em todo o Estado, bem como possibilitar ações de combate aos crimes de violência doméstica e familiar. Ressalta-se que, para consubstanciar tal equipamento, em 22 de novembro de 2021, foi firmado um acordo de cooperação entre a Polícia Militar de Minas Gerais, o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, o Ministério Público de Minas Gerais e o Tribunal da Justiça. Esse requerimento é de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, deputada Leninha e deputado Celinho do Sintrocel. Também de autoria dos três deputados, requerimento de número 11.532, de 2022. Requer seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Montes Claros pedido de providências para que o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência de Montes Claros, instituído pelo Decreto Municipal 4.162, de 2021, implante a metodologia itinerante com o objetivo de atender as mulheres residentes nas periferias da cidade, bem como aquelas moradoras das zonas rurais. Requerimento também de autoria dos três deputados, deputada Leninha, deputada Ana Paula Siqueira e deputado Celinho do Sintrocel. Requerimento 11.525, de 2022. Requer seja encaminhado à CEDES e pedidos de providências para priorizar em seu orçamento ações de fomento à criação de políticas públicas em rede para o enfrentamento à violência contra as mulheres nas regiões de maior incidência de casos no Estado, visando a implementação dos centros especializados de referência de atendimento à mulher a exemplo da exitosa prática atualmente desenvolvida no município de Montes Claros. Requerimento de número 11.526, de autoria também dos três deputados, requer seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de informações consubstanciadas em estudos sobre a viabilidade técnica da implantação da Delegacia Especializada da Mulher na região norte e nordeste do Estado. Requerimento de número 11.527, seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social, à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Educação, à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para a implementação de políticas públicas de trabalho, saúde, educação e habitação, direcionadas às mulheres em situação de violência doméstica com o objetivo de promover sua autonomia financeira, visando o rompimento do ciclo de violência. Requerimento de número 11.528, seja encaminhado à Polícia Civil o pedido de providências para que a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Montes Claros amplie seu horário de atendimento, passando a funcionar em escala de plantão 24 horas, inclusive aos finais de semana, nos moldes da DEAN de Belo Horizonte. Requerimento das deputadas Ana Paula Siqueira, deputada Leninha e deputado Celinho de Sintrocel. Ainda requerimento de autoria dos três deputados. Requerimento de número 11.529, de 2022. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Segurança Pública e à Polícia Militar de Minas Gerais e à Polícia Civil o pedido de providências para a implantação de políticas públicas direcionadas às mulheres em situação de violência doméstica. Requerimento de número 11.530, seja encaminhada à Polícia Militar, pedido de providências para que seja implantada em todos os municípios do Estado a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, PPVD, ou na impossibilidade de que todos os municípios sejam contemplados com pelo menos uma policial militar treinada para o atendimento a esse tipo de ocorrência. Requerimento também de autoria da deputada Ana Paula, deputada Leninha e deputado Selim do Sintroncel. Em votação, os requerimentos, as deputadas que desejarem rejeitar o requerimento devem manifestar oralmente. Aprovado os requerimentos. Eu passo agora à presidência da comissão para a deputada Leninha para a leitura e votação dos requerimentos de minha autoria. Obrigada, presidenta. Eu gostaria que você, a sua excelência, leia seus requerimentos para eu colocar em votação. Sim, deputada. Requerimento de número 11.522, requer seja realizada audiência pública para debater o tema A importância da luta das mulheres por direitos e por mais representatividade na política, em menção aos 90 anos da conquista do voto feminino no Brasil, celebrado em 24 de fevereiro. Requerimento número 11.542, de 2022, requer seja realizada audiência pública para debater os dados levantados pela nona edição da Pesquisa de Opinião Nacional sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, realizada pelo Instituto de Pesquisa Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência. São os dois requerimentos, presidenta. Obrigada, deputada. Eu coloco em votação os requerimentos. Os deputados e deputadas que concordam com os requerimentos lidos permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos, eu devolvo à presidência, a deputada Ana Paula Siqueira. Agradeço, deputada Leninha. Indago às colegas deputadas que estão presentes se gostariam de fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada.